tô gravando, se der alguma zica eu publico eu publico aqui o vídeo que nós gravamos voltando, Mário nós nunca nos conversamos assim ao vivo, você trocou algumas mensagens comigo, até me diga, você tá precisando de assessoria em que tipo de contrato? é conta corrente mesmo? é bom, na verdade eu já faço algumas perícias pra Justiça Federal aqui de Maringá Quinta Vara algumas vem de Londrina Moarama e tal e assim por diante mas eu conheço assim o meu o que eu mais as perícias que mais vêm pra mim são execuções fiscais entendeu? ah tá, daí é fora essa não é minha área de conhecimento não, mas deixa eu te explicar falou imposto no ar também eles estão me enviando também eles estão me enviando também contratos bancários conta corrente entendeu? aí tem um amigo meu que ele me ajuda entendeu? não conta corrente mas eu não tenho conhecimento então eu não tenho conhecimento assim então algumas coisas eu consigo a gente fazer em conjunto né? certo não, mas beleza e como eu não quero perder o serviço porque eu trabalhei numa construtora em torno de uns 30 anos hoje não dá pra escolher muito trabalho e como eu trabalhei nessa empresa em torno de uns 30 anos eles terceirizaram a contabilidade aí eu tenho um pequeno escritório e o que que eu faço? eu preciso de alguma renda que complemente entendeu? é lógico né? e aí eu preciso de aprender também essa parte conta corrente contratos bancários e assim por diante é tranquilo o Leonardo já é fera nisso daí o Machado também eu fiz algumas mentorias com o Machado e com o Leonardo tá? então os módulos que eu já tenho no YouTube sobre conta corrente você pode assisti-los tá? é agora disso de oito eu vou passar o meu curso tá legal? sim vamos lá tá quase na hora falta dois minutinhos até esse amigo que a gente trabalha em conjunto ele falou você não pode a gente não pode perder essa oportunidade né? porque o que que vem acontecendo é atrasos e entregas de laudo pericial tá? é o problema é que muita gente assume e não sabe como fazer cara não isso é verdade o que que acontece daí fica essa né pede prazo e juízes assim principalmente federal eles não tem muita paciência pra isso não eles não tem eles não tem né? aham inclusive agora mesmo à noite eu recebi uns e-mail porque eu tava com uns problemas aqui como eu tenho escritório de contabilidade eu tenho que entregar ECD ECF é o mês não queria estar na tua pele cara eu detesto escrituração contábil tanto que eu tenho eu sou contador mas eu tenho meu contador que faz tudo isso pra mim né? contador que faz tudo isso pra mim é é nós temos aqui o pessoal que auxilia né? mas acaba que sobrando alguma coisa né? aham porque como você fecha na contabilidade e depois você tem que é transmitir o o arquivo através do validador da receita sempre dá problema é é complicado é complicado o negócio Mário desculpa te cortar tá? agora já vai virar 19 horas daí eu vou eu vou transmitir ao vivo aqui eu terei que fazer uns últimos ajustes aqui pra cortar o áudio o áudio do da minha tela do 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 Google vamos lá 18h59 quando virar aqui eu vou ao vivo vamos lá nossa parece que quando a gente quer não chega né? a gente falou aqui 5 minutos passou correndo e agora esses 60 segundos estão demorando uma uma eternidade mas vamos lá 18h59 18h19 horas tô indo ao vivo estamos entrando ao vivo aqui no no YouTube tá? deixa eu colocar aqui a minha a minha tela aqui tá? está entrando tá esperando por Pedro Neto vamos lá vamos lá public go live tá? vamos ver aqui não é permitido fazer transmissão ao vivo novamente aquele mesmo problema que nós tivemos da última vez ó ó da última vez public vamos ver aqui unlisted private deixa eu ver aqui unlisted unlisted tá? eu vou tentar aqui no unlisted também não não é permitido fazer transmissão ao vivo cara eu não eu não entendo essas configurações aqui do YouTube é um inferno deixa eu tentar aqui pelo vamos deixa eu entrar aqui vamos ver se não der tá sendo gravado aqui se não der tá sendo gravado aqui aqui tá tá esperando eu cara deixa eu tentar novamente aqui more live stream stop live stream ó ele entrou ele entrou mas não 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 tava dando sinal aqui eu vou tentar novamente aqui live stream live on custom live stream ah agora sim tá agora eu vou entrar aqui deixa eu entrar aqui no YouTube YouTube Premium Premium não YouTube YouTube.com me desculpem por isso deixa eu entrar aqui acessar o meu canal vou entrar aqui ao vivo deixa eu ver aqui as as programações aqui tá a programação mas por que que eu não tô conseguindo ver aqui cara deixa eu ver aqui tá ao vivo ao vivo deixa eu ver aqui salvar playlist adicionar por que que não estou conseguindo ao vivo ele entrou aqui é um inferno é um inferno ah eu acho que eu eu tinha colocando isso aqui stream URL ah eu acho que eu vou conseguir vou conseguir aqui esclarecimento dados live agora sim tá chave de transmissão vou pegar aqui a chave de transmissão a chave de transmissão tá aqui colar live streaming é URL tá do stream está aqui está aqui e a live está aqui deixa eu dar eu acho que agora vai dar certo eu acho que agora vai dar certo colar go live parâmetros inválidos streaming streaming aqui pegar aqui mais uma vez streaming que está aqui aqui vou pegar aqui o URL da stream que é esse daqui colar beleza aqui e stream tá vamos lá ó agora sim agora parece que vai entrar gente vamos ver vamos rezar olha cada dia eu estou aprendendo mais com esse YouTube aqui às vezes ele conecta automaticamente às vezes não conecta é um saco mas vamos lá está vou até compartilhar aqui para vocês verem ó ó compartilhei ele está preparando aqui para a reunião ao vivo tá vamos deixar eu parar aqui de compartilhar a tela nossa senhora que demora mas enquanto isso tá como eu estou estou gravando aqui vamos vamos ver tá vamos vamos ver aqui é os arquivos que o o Leonardo me encaminhou tá vou compartilhar a tela compartilhar a tela tá ó todos estão enxergando a minha tela estão enxergando a minha tela beleza ó aqui está os extratos que o banco mandou diretamente para o Leonardo certo ó aqui nós temos três formas de fazer isso tá a primeira forma que eu vou tentar fazer é diretamente aqui pelo pelo Foxit tá eu venho aqui em converter converter para Excel tá vou dar aqui um salvar ele vai salvar está gravando o arquivo aqui e abrindo veja ele trouxe ele trouxe mas trouxe algumas coisas ferradas aqui ou seja a gente teria deixa eu pegar aqui ó vou dar um um F5 um F5 especial eu vou tirar tudo que tem de objeto aqui ó tirar tudo que é objeto deletei beleza ó teoricamente ele ficou só com os dados mas vejam que aqui a gente vai ter a gente vai ter que ó veja aqui ele trouxe tudo numa célula tá a gente não vai poder utilizar isso daqui tá não vamos poder utilizar isso daqui tá eu não vou eu te envio a planilha já formatada não não precisa tá eu vou eu vou fazer o seguinte eu vou entrar aqui no meu navegador vou entrar aqui no ilove pdf tá que o objetivo é mostrar que existem essas essas dificuldades tá então está está aqui ilove pdf a gente pode é poder podemos aqui ó é de cadê aqui o pdf 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 para excel excel para pdf pdf até embaixo pedro primeiro ali de baixo aí pdf para excel tá eu vou pegar aqui e vou buscar o o arquivo que o o leonardo me encaminhou está aqui ó exemplo li li esse daqui beleza vamos converter para excel tá teoricamente ele está convertendo mas ele vai dar os mesmos problemas tá vou vou baixar aqui o excel tá baixei o excel estou abrindo aqui ó mesmo problema ó ele mesclou tudo isso daqui ele mesclou na célula a1 e b1 então utilizar utilizar o os conversores não não vai funcionar tá deixa eu fechar aqui tá o que que vamos fazer tá eu vou pegar aqui ó no excel o que que eu vou fazer vou abrir aqui uma pasta em branco venho aqui em dados e vou obter dados de arquivo obter dados de um pdf certo obter dados de pdf eu quero buscar a planilha que o leonardo gentilmente me encaminhou está aqui ó extrato acostado pelo assistente técnico tá ele está conectando o arquivo pdf certo está conectando o arquivo pdf aqui vejam aqui a gente vai ter que pegar as páginas ó ó as informações que nós precisamos estão nas páginas então o que que a gente faz primeiro a gente manda importar tudo tá vamos vamos dar aqui o transformar dados tá transformou os dados tá o que que nós faremos aqui nós vamos selecionar o que que nós queremos trazer queremos trazer só as páginas tá então damos o ok aqui podemos clicamos aqui na última coluna que é a coluna de datas vamos remover as outras colunas tá e aqui vamos abrir todas todas as colunas tá e ó aqui ele está trazendo um monte de coisa tá um monte de coisa tá vamos pegar aqui ó data histórico aqui eu vou tirar eu vou tirar todas as linhas acima remover todas as linhas superiores ó eu vou remover 13 linhas removi 13 linhas tá aqui eu vou marcar isso daqui e vou usar a primeira linha como cabeçalho tá tudo certo tá e aqui o que que eu vou fazer ó eu vou pegar o que for o que for nulo eu não quero trazer o que é nulo tá e também não quero trazer aqui isso daqui que tem data e tem o 37187 não sei exatamente o que é isso ô Pedro só uma parte aí eu deixei deixei até propositalmente porque o assistente técnico me enviou com esse erro também tá esse número o 38137 tá naquele formato geral ele tem que ser convertido em data é não por isso por isso que eu tô trazendo ele aqui tá ou seja ele é uma data tá ele é uma data então nós vamos trazer aqui ó então teoricamente já temos aqui ó já importamos basicamente tudo que precisamos ó ó aqui ó vejo essa coluna 3 ela tá trazendo parte parte dos históricos mas teoricamente a gente não isso daqui não vai ser importante pra gente ó veja ó se bem que aqui ele trouxe bastante coisa ele quebrou em duas colunas parte dos históricos então eu vou eu vou deixar ainda isso tá aqui ó o que que é isso daqui isso daqui é banco isso daqui a gente não a gente não não vai não vai precisar tá então eu vou tirar isso daqui ó tirei aqui ó tem histórico 1 opa deixa eu pegar aqui ó tá então ó o que que eu vou trazer aqui aqui o essa coluna não precisaremos o que que eu vou fazer aqui tá eu vou remover remover essa coluna a gente não vai precisar aqui o que que é é o número do documento vamos manter o banco informou ó e veja ó aqui ó aqui veja que aqui até ele ele trouxe o negócio meio ferrado ó que ele não trouxe o segundo parênteses tá ó ele não trouxe o segundo parênteses aqui quando é negativo ó então vamos ó saldo saldo anterior a gente também não vai precisar tá saldo anterior não vamos precisar e mais que nós temos aqui que não iremos precisar encargos ó ele trouxe tudo ferrado aqui os históricos tá dá pra importar dá pra importar tá dá pra importar ó aqui ó nulo nulo ele tá trazendo alguma coisa aqui ele mesclou alguma coisa então não ficou muito bom importar esse extrato aqui eu vou fazer tá aqui a gente já viu como importar isso direto direto pelo excel mas o que que eu vou fazer tá eu vou descartar isso daqui tá eu vou pegar aqui obter dados fazer a mesma coisa obter dados de pdf e eu vou utilizar aqui ó esse extrato do cicred tá ó ele vai ele está estabelecendo a conexão com esse extrato aqui ó os dados que nós precisamos está só nas páginas as tabelas não está nas tabelas está nas tabelas 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 aqui aqui nas páginas ele também está trazendo né mas vamos ver aqui liquidação de parcela é aqui vai ser difícil decidir vamos ver aqui três quatro não é aqui não vamos trazer só as páginas que são quatro páginas tá então vou pegar aqui vou transformar os dados tá vejo deixa até eu abrir aqui para vocês ó esse extrato tá aqui ó tá aqui ó o extrato o extrato do cicred direitinho o extrato que é emitido através do site tá o que que nós faremos tá vamos buscar aqui o que que nós queremos trazer queremos trazer só as páginas tá damos o ok aqui nós excluímos as outras colunas abrimos aqui todos os campos ok tá aqui ó vamos pegar vamos excluir essas cinco linhas superiores aqui que é só o cabeçalho do extrato tá vamos remover linhas linhas superiores quantas linhas vamos remover vamos remover cinco linhas tá aqui vamos marcar a linha que tem os títulos tá e vamos usar a primeira linha como cabeçalho tá primeira linha como cabeçalho ó vejam que aqui ó ele trouxe um pouco desalinhado vejam que aqui ele trouxe da linha 28 em diante ele trouxe ele trouxe as datas na coluna A nas outras ele trouxe na coluna na coluna B tá então o que que nós faremos aqui primeiro tá primeiro deixa eu ver aqui tá tá o que que nós não precisaremos daqui ó não precisaremos disso daqui tá não precisaremos disso daqui isso daqui isso daqui limite limite saldo atual saldo bloqueado saldo da conta saldo de investimentos taxa de inadimplência que isso é tudo informação adicional que está no extrato então ó aqui ele só trouxe a data em duas colunas daí nós vamos retrabalhar o histórico o número do documento o valor o bom do Cicred é que vem o valor negativo e positivo e aqui o saldo então temos tudo tá temos tudo o que precisamos tá o que faremos tá vamos fechar e carregar ó ele está conectando aqui ó fechamos e carregamos tá o que que eu costumo fazer eu pego isso daqui mover e copiar tá e crio uma cópia no final tá que daí ela não não fica vinculada tá dá até pra gente pegar aqui ó eu vou copiar aqui ó copiar e vou colar aqui só pra não dar nenhum erro tá beleza copiou e colei vamos eliminar isso daqui né excluir ó excluir jóia ficamos aqui com o extrato lembra ó vejam aqui ó aqui tá na coluna 2 a data o que que vamos fazer a gente vem aqui ó marcamos aqui e excluímos essas células mandamos mover para a direita vamos ver aqui tá tudo certo tá tudo certo tá aqui nós não não precisamos dessas três linhas aqui ó vejam vejam que aqui ó aqui ó descrição tá descrição é eu vou deletar excluir isso daqui ó porque ó a descrição vai tá aqui tá vai tá aqui beleza beleza ó as descrições estão todas certinhas tá número do documento ó número do documento essa primeira linha aqui ele trouxe saldo anterior vamos excluir isso daqui número do documento tá veja que aqui ó aqui ó ele puxou essas colunas mais pra cá faremos a mesma coisa ó faremos a mesma coisa aqui ó todos esses daqui vamos excluir essas células aqui ó estou excluindo as células trouxemos tudo pra cá tá pagamento de boletos ó veja que isso também também tá mais pra cá vamos ver ó ó aqui ele não trouxe algum dado de pagamento de boleto tá talvez a gente tenha que fazer um ajuste manual tá ó aqui aqui ele não trouxe ele não trouxe o o histórico vamos inserir aqui ó beleza vamos transformar isso daqui em número tá aqui ó converter em número tá aqui eu vou converter também tudo em número vamos ver aqui se ele puxou tá eu tô tentando demonstrar todos os problemas que muitas vezes a gente a gente chega tá eu vou aqui até no saldo ó no saldo o que que eu vou fazer ó eu vou deletar tudo isso daqui e vou colocar aqui manualmente ó inserir porque tinha um saldo anterior tá vamos ver quanto era o saldo anterior era 586 e 28 tá 586 e 28 eu vou trazer aqui ó 586.28 tá e daí aqui começa começam as movimentações tá começam as movimentações então vamos fazer aqui ó igual isso daqui mais soma tá soma disso daqui até até a mesma célula vamos marcar aqui e fixar aqui a primeira célula que daí ele vai ele vai calcular digamos o saldo da conta vai ir acumulando todos os lançamentos ó debitou 63 entrou 2000 aqui vamos ver se vai dar positivo aqui ó vamos ver vamos ver não aqui está dando algum problema 522 aqui 2425 não aqui não não deu certo essa nossa importação tá deixa eu ver aqui é ignorar erro tá aqui não vamos vamos fazer da forma tradicional esse daqui mais esse daqui tá e vamos copiar para baixo aqui vai dar dois opa aqui tá joia tá agora aqui ó tá operação de crédito 302 vamos ver quanto que tava o saldo devedor aqui porque eu acho que faltou aqui alguns lançamentos que ele não importou tá eu vou colocar isso para cá e vamos ver quais os ajustes manuais que teremos que fazer tá aqui ó no em 5 do 7 de 2024 isso daqui deve estar aqui no finalzinho ó 5 do 7 de 2024 deixa eu aumentar aqui um pouco o zoom 5 do 7 de 2024 teve aqui ó um pagamento de boleto ó aqui pagamento de boleto foi menos menos 130 tá daí aqui menos 137 deixa eu ver se tá certo isso daqui é pagamento não isso é lançamentos futuros tá aqui é lançamentos futuros então a conta a conta aqui ela foi só até o dia 2 o saldo tava 4244 é que ele puxou aqui os lançamentos futuros a gente tem que prestar atenção nisso também ó 4244 ó tá aqui ó vamos excluir aqui ó 4244 4244 e 25 tá certinho ó ou seja importamos pelo excel e chegamos ao mesmo resultado do do extrato físico e daí a partir daqui a gente pode começar a a revisão né a gente pode é começar a calcular os juros os juros praticados pelo sistema hamburgueso reverso tá então essa era a primeira dúvida que nós tínhamos e paramos na na quinta-feira passada né ficou claro pessoal Leonardo Mário José Machado ficou claro então beleza tranquilo Pedro tranquilo tá eu vou eu vou aqui parar o compartilhamento de tela tá vou deixa eu salvar eu vou salvar aqui pasta 1 joia salvei pasta 1 vamos lá quais as outras dúvidas que vocês têm a primeira dúvida é sempre como importar os extratos tá se vocês me permitem eu vou fazer um comentário por exemplo se nós pegarmos esse extrato aqui que o é que o o Leonardo forneceu isso daqui ó esqueça não tem como importar isso daqui direto para uma planilha de Excel porque tá aqui ó o primeiro extrato daí aqui o segundo extrato vai para a próxima página opa vamos pegar aqui desde desde a primeira página aqui o primeiro extrato daí continua aqui daí continua aqui não tem como importar isso até mesmo porque a qualidade desses extratos está horrível aqui ó ilegível tá então só tira de curiosidade são duzentas e três páginas e cada página cada página com quatro extratos então seria ó mais de oitocentos extratos que foram apostados aos autos dessa forma né então eu entrei manifestando solicitando que me enviassem o arquivo de modo editável né é de modo editável ou o que eu faço Leonardo tá eu eu digo que não tem como exportar isso para Excel e eu peço que o assistente técnico forneça uma planilha eletrônica com todas as movimentações ocorridas na conta corrente as quais serão revisadas antes dos dos procedimentos periciais tá não tem e não perca um tempo digitando isso daí tá isso daí toma um tempo imenso entende e vocês não vão receber o suficiente é pra pra digitar isso daqui o que eu tenho feito nesses casos do Bradesco quando eu eu vou é analisar os autos pra apresentar a proposta de honorários eu já vejo se os extratos juntados aos autos estão ruins assim eu já peço eu já peço ou pra eles me fornecerem fornecerem os extratos recompostos em planilha eletrônica ou então eu faço um orçamento pra digitação e daí vai sair mais caro vai sair uma grana digitar tudo isso gente porque não pô Pedro eu na verdade o assistente técnico que me enviou e eu por questões éticas excluí apaguei o nome do assistente técnico então esses tratos vieram dele já no formato PDF esse daqui é a mesma conta como é? é a mesma conta tá joia sim é a mesma conta todos os dados idênticos só que eu pedi lá e me mandou em PDF e já em modo editável já trabalhei na planilha e já converti tudo em Excel sem problema tá muito bem tá então beleza você já tem o extrato em planilha eletrônica quais são as principais dúvidas que vocês têm qual o próximo passo o que vocês têm de dúvida Leonardo Machado Mário Jorge bom se ninguém se manifestar eu posso até já até marquei minhas dúvidas no extrato que eu enviei Pedro tá aí em em rosa aí eu acho ah tá aqui ó encargos conta garantida você quer compartilhar a tela ou não? eu vou eu vou compartilhar desculpa vou compartilhar ó você marcou de rosa aqui ó depósito entre agências cheque isso daqui ó veja veja que o 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 ele já deixa bloqueado os depósitos em xeque daí você não tem que bloquear e desbloquear novamente porque ele mesmo tá fazendo isso no no extrato tá mas você tem que verificar se tem aqui o movimento de bloqueio e desbloqueio tá como vocês sabem tá caso não tenha sido bloqueado no extrato vocês terão que fazer isso manualmente tá colocando uma coluna depois do saldo do extrato uma coluna de bloqueio desbloqueio de depósitos de cheque e depois mais uma coluna de saldo disponível tá que vai ser o que é o saldo que efetivamente tá à disposição do correntista certo ele não considera os depósitos em cheque até que os depósitos em cheque tenham sido compensados isso normalmente ocorre em um dois dias atualmente é um dia útil certo e é esse o caso Pedro é veja veja que aqui ó aqui não me parece que eles estão fazendo o bloqueio do cheque tá aqui não tá aqui você vai ter que colocar aqui depois da coluna saldo uma coluna e bloquear tudo que tem aqui depósito em cheque pode ter diversos históricos tá esse é um grande problema tá eu vou até demonstrar deixa eu ver se eu acho aqui uma planilha que eu fiz com uma com uma aluna minha agora há pouco deixa eu ver se eu acho ela aqui é esse caso também Pedro é porque eu não coloquei o extrato completo por questões didáticas aqui né pra pra live né mas tem tem esse depósito entre agência tem depósito né escrito depósito mesmo eu vou fazer o seguinte ó tem várias descritivos essa daqui é a planilha que eu elaborei é o exercício número 2 do meu curso tá então vejam o que que nós temos aqui nessa planilha tá nós temos o extrato importado ou seja esse foi foi o extrato que eu importei do extrato do banco pra uma planilha eletrônica daí aqui eu sempre coloco aqui uma 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 planilha de históricos padrão na qual eu coloco todos os históricos de juros comissões juros débito de juros remuneratórios sobre o limite crédito de cheque especial coloco aqui os os históricos de depósito em cheque e aqui eu coloco também o histórico que eu utilizo pro recálculo tá débito de juros recalculados tá daí aqui ó nas taxas praticadas tá vejam aqui o que que eu faço tá já tô dando aqui um um spoiler pra vocês tá começa teoricamente ó teoricamente a reprodução do extrato tá aqui ó data o dia da semana eu sempre coloco o dia da semana pra ficar mais fácil de desbloquear os os depósitos em cheque histórico do lançamento tá histórico do lançamento valor do débito valor do crédito ou então se o banco informar positivo ou negativo você vai ter só uma coluna tá o saldo do extrato tá daí aqui ó bloqueio desbloqueio tá vejam aqui ó eu vou eu vou pegar aqui ó DEP DEP nós temos DEP DEP ó DEP em cheque vou tirar depósito em dinheiro depósito interpraça isso não entra depósito processada maior desbloqueio depósito em cheque isso daqui foi foi os desbloqueios que eu fiz tá então aqui ó ó aqui estão os depósitos em cheque aqui vejam que eu eu filtro isso e daí eu faço uma fórmula menos o valor que foi creditado do depósito em cheque tá e e daí aqui ó daí aqui é eu os desbloqueios tem que ser feitos manualmente tá eles tem que ser feitos manualmente aqui teve se não me engano teve 85 depósitos em cheque deu um trabalhão ó aqui ó esse cheque ele foi depositado aqui no dia 5 uma terça-feira e ele foi liberado um dia útil depois tá então o que que eu faço ó eu pego aqui ó menos o valor que foi bloqueado e vejam que aqui eu faço uma formatação condicional nessas minhas planilhas que sempre que tiver algum cheque um depósito em cheque bloqueado aqui essas colunas ficarão marcadas em vermelho tá isso é pra garantir que eu desbloqueei todos os cheques tá então ó aqui ó teve mais um depósito em cheque aqui ó no dia 13 uma quarta-feira foi liberado quando foi aqui ó vejam que aqui eu coloquei aqui eu inseri uma linha porque não teve movimentação na conta no dia do desbloqueio então eu inseri uma linha coloquei aqui desbloqueio de depósito em cheque e coloquei aqui acreditei o valor que foi liberado tá lembrem é quando um depósito em cheque tá pra ser liberado no dia útil seguinte e no dia útil seguinte não teve nenhuma movimentação isso não importa porque o cheque vai ser desbloqueado então para apurar as taxas efetivamente praticadas pelo banco vocês tem que inserir uma linha de desbloqueio caso contrário se teve movimentação na conta como por exemplo aqui ó foi bloqueado 188 reais certo isso daqui foi numa sexta-feira liberado na segunda-feira o primeiro lançamento foi um depósito em cheque então eu vim aqui para a próxima movimentação e desbloqueio o 188 e aqui foi bloqueado os 4.700 oi Pedro só aproveitando essa essa sua exemplo faz alguma diferença se o 188 foi o primeiro lançamento da segunda se você colocasse ele antes dos 14 você você poderia fazer o que você poderia fazer o que pegar aqui junto teve o bloqueio de 4.700 você pega e desbloqueia o cheque aqui no mesmo lançamento mas vai ficar misturado entende eu digo assim a gente pode fazer essa mesma não você pode incluir uma linha você pode incluir uma linha fazer a mesma coisa que nós fizemos aqui em cima certo mas isso isso daria impactaria o resultado não do saldo devedor não não impactaria não impactaria porque você simplesmente desbloquearia beleza você desbloqueou antes mas por isso que eu gosto de desbloquear sempre numa linha de movimentação para aproveitar para que seja mais rápido fazer essa releitura e bloqueio e desbloqueio de cheques então vejam aqui sempre que eu bloqueio ficou marcado em vermelho aqui no final se chegar aqui no final saldo disponível o saldo disponível ele está igual igual o saldo disponível do extrato ou seja eu desbloqueei todos os depósitos realizados em cheque então esse esse é um ponto importante se houve depósito em cheque isso está reduzindo está reduzindo mas ainda tem muita gente que emite cheque certo tem muita gente que emite cheque eu não lembro a última vez que eu usei um cheque na vida mas tem gente que ainda usa principalmente principalmente pessoas mais idosas eu tenho uma uma cliente que ela é juíza aposentada juíza do trabalho e ela me paga todo ano ela já vem com cheque preenchido cara entenda ela não usa pix ela não usa nada não usa nada dessas modernidades e beleza a gente tem que aprender a lidar com isso tá então vamos lá ficou claro Leonardo ficou tem assim nesse mesmo você selecionou aí os depósitos em cheque não sei se nesse extrato aí do seu exemplo aparece mas no que eu enviei aparece o exemplo tem lá depósito cheque barra dinheiro nesse caso não tem como você fazer nada né não nesse caso quando foi efetuado um depósito e não foi não foi digamos assim demonstrado quando foi em cheque quando foi em dinheiro o perito não tem como adivinhar isso ele não pode bloquear se o banco reclamar você diz para o banco muito bem me diga quanto desse depósito foi em dinheiro e quanto foi em cheque e prove os cheques que foram depositados porque não basta simplesmente você aceitar a palavra do banco porque porque a parte autora tem direito ao contraditório né ela vai dizer ah tá mas o banco tá dizendo isso mas não foi isso que eu depositei eu não lembro mais entende vai pedir para o banco produzir prova disso daí tá então se tem lá depósitos em cheque dinheiro tudo no mesmo movimento não bloqueia não bloqueia por impossibilidade de de bloquear corretamente o valor que foi efetivamente depositado em cheques beleza perfeito próxima dúvida vamos lá pessoal machado você tá você tá aí quietinho machado boa noite professor tá me ouvindo tô te ouvindo perfeitamente é que na verdade até agora só fiz um caso até o professor acompanhou sim e eu entrei na área recente eu nem imaginava que tinha exportação de pdf para excel digitei 7500 não você devia ter falado comigo machado eu te dava essa dica de grátis na verdade eu não sabia da existência do professor no início não mas tudo bem eu ajudo muito levei três meses para digitar mas digitei ficou beleza é aquilo que eu falei é um tempo fenomenal eu quando comecei lá em 2013 gente eu 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 trabalhava o assistente técnico técnico do HSPC que era meu sócio ele tinha uma equipe sei lá de quatro seis meninas que só digitavam extrato só digitavam extrato mas era o dia inteiro oito horas digitando extrato um inferno daí com habilidade logicamente elas faziam mais rápido às vezes cometeram algumas gafes como como uma vez o meu lado foi impugnado porque a pessoa digitou esse é o risco da digitação o valor estava correto mas ela digitou errado o histórico e isso impactava na apuração dos juros daí eu tive eu que reconhecer o erro explicar que foi um erro de digitação mas tive que retificar o meu laudo né a gente tem que ter esse bom senso quando a gente verifica que efetivamente cometeu algum equívoco a gente tem que corrigir vamos lá é um problema um problema que eu enfrentei nessa primeira análise até havia conversado com o professor mesmo o professor tendo auxiliado eu ainda dei uma penada aqui é que era um contrato do Banestado é e foi uma conta de 92 pra cá não é um inferno se não me engano a taxa média do Bacen é a partir de 94 se não me engano é é a partir de 94 isso daqui eu tive eu tive duas horas prestando mentoria pra uma aluna que tá fazendo a revisão de uma conta do Banestado ela diz mas aí aí essa esse período até 94 eu usei a taxa do banco e aí o o autor me me castigou me bombardeou e me mostrou lá vários decisões do tribunal do Paraná que você tem que usar a média dos bancos da época e lá vai eu perguntar não tá é um inferno isso aconteceu comigo tá mas daí isso daí tem que ter uma decisão judicial tá o o perito ele ele não é advogado ele não é patrono ele faz com a informação que tá lá a informação disponível pra ele é os extratos e no banco central só tem as taxas a partir do plano real a partir de 1º de 1994 se era uma fase de conhecimento o autor tem direito de pedir isso pra mim e aí eu tive que fazer quem vai o juiz vai decidir depois mas numa fase de conhecimento eu tenho que responder os quesitos correto? não você tem que responder os quesitos eu sinceramente eu não eu não me dava esse trabalho eu simplesmente dizia que não havia taxas oficiais médias e deixava pro juiz se o juiz daí decidisse daí beleza daí eu fazia é uma visão da coisa mas eu entendi assim o cara tem direito de mandar aquele quesito pra mim não ele tem eu já fiz e pediu que ele colocou lá inclusive ele demonstrou alguns julgados recente do tribunal do Paraná eu corri atrás achei as taxas da época até num dos laudos do professor tinha algumas taxas da época eu já usei eu já usei o juiz aí decidiu eu coloquei bem separado até 94 de 94 até 98 97 depois muda de novo então não veja depois de 94 depois de julho de 94 você só pode usar a taxa média do bacia ponto final antes você vai usar aquilo que o juiz decidiu tem juiz que decidiu tem que utilizar as taxas dos três maiores bancos do Brasil taxa econômica banco do Brasil e sei lá Bradesco daí você vai ter que pesquisar cara isso é um inferno porque você não vai achar isso fácil na internet você vai achar isso em em algum processo tá e daí você vai emprestar esses dados como prova pra utilizar eu fiz isso até por uma conta aqui do 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 Banestado de um cliente mente aqui um cliente meu aqui do interior do Paraná que a gente utilizou é esses dados emprestados de outro outro contrato você não fez errado tá não fez errado mas ó isso isso por experiência num primeiro momento você diz ó não tem taxa oficial né vai dizer tem jurisprudência beleza aponte as jurisprudências aponte as taxas não basta ele simplesmente jogar isso no colo do perito por quê porque tem isso é hora de trabalho tua entende esse trabalho de pesquisa você vai colocar uma linha na tua proposta lá é sei lá 24 horas de pesquisa de julgados pra achar as taxas médias é praticadas pelos três maiores bancos no período anterior ao plano real o problema é que você vai gastar tempo com isso você tem que cobrar por isso ela tá querendo que você responda mas ela não vai querer te pagar ela não vai querer te pagar por isso que eu eu já no meu orçamento já na proposta eu deixo bastante claro tá se tiver quesitos desse tipo agora não tem mais porque já já se passou aí 30 anos não tem mais eu eu coloco lá não existe taxas médias de períodos anteriores a a a julho de 1994 tá e daí caso tenha que ser pesquisado ó vou 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 cobrar aqui sei lá 16 24 horas só pra pesquisa capaz que você gaste mais do que isso é um inferno se a parte apontar os julgados daí é diferente e mesmo assim você como perito você não vai ter acesso integral aos processos você vai precisar de um advogado você vai eu eu consigo consultar isso por quê? porque a minha sobrinha advogada quando eu preciso consultar algum processo que eu que eu não tô habilitado ela faz a consulta pra mim eu verifico e beleza mas nós como peritos exceto o Leonardo que tem uma senha master lá no tribunal de Minas Gerais nós meros mortais que não temos o mesmo poder do nosso nobre colega aqui a gente a gente não consegue pesquisar aqui no estado do Paraná esqueça até o Leonardo às vezes ele precisa ele pede pra mim eu peço pra minha sobrinha e daí mando pra ele você tá entendendo ficou claro até aqui então vamos lá gente vamos lá temos 15 minutos aqui pra mais algumas dúvidas eu tenho mais dúvidas aqui Pedro se os colegas não tiverem eu tenho mais duas dúvidas aqui pode manda aí manda aí no mesmo no extrato lá nos autos não foi acostado o contrato do cheque especial mas pela minha análise os juros são debitados no segundo dia útil tá então você quando você você verifica que é sempre no segundo dia útil tem que tomar cuidado tá porque às vezes o débito é feito no dia 2 mas é feito no dia 2 porque no dia 1º era sábado domingo feriado tá mas se você não eu tomei o cuidado de verificar e daí pode falar se você for no extrato por exemplo tá aqui deixa eu compartilhar o extrato aqui com vocês ó tô compartilhando ó pode pegar aí ó esse encargo tá vendo dia 4 né dia 5 aqui foi dia 5 tá foi dia 5 dia 4 foi o dia útil também tá vendo dia 4 dia 4 foi dia útil dia ó primeiro do 6 ó então aqui ó ó veja que aqui ó você parou exatamente na linha que eu tinha dúvida Pedro tá vendo esses dois esses dois encargos aí por exemplo encargo conta garantida encargo um é o IOF e o outro são os encargos mesmo né é os encargos de cheque especial no Bradesco são esses aqui encargos conta garantida é exato embaixo aparece encargos descobertos e encargos saldo vinculado é isso daqui são são adiantamentos a depositante tá que eles utilizam esses históricos isso daqui não é juros de cheque especial tá então você não considera isso daqui como juros na hora que você vai apurar a taxa praticada se você considerar isso daqui como juros de cheque especial o pessoal da Angesp lá vai te bater e também no mesmo caso em cima a primeira linha é no 31 de maio tá vendo encargo valor vinculado a TED isso daqui também é adiantamento a depositante tá vamos lá vamos ver o que mais você marcou aqui encargo vinculado adiantamento depositante aqui você colocou cheque compensado ó essa devolução do cheque sem fundos isso não tem problema porque debitou aqui e já no mesmo dia já estornou não tem efeito nenhum pra você tá exato tá mas se por exemplo se fosse numa sexta-feira depósito do cheque na sexta-feira ia devolução na segunda ia mudar alguma coisa ele ia contar no extrato ele ia contar no dia que o cheque foi devolvido o cheque vai ser devolvido no 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 prazo de compensação entende mas ainda não tem que fazer nenhuma recomposição não 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 tem que fazer nenhuma recomposição tá então o que mais vocês têm de dúvidas pessoal bom aí no caso agora talvez uma próxima live seria entrar mesmo agora nos cálculos propriamente ditos né pelo menos as minhas dúvidas sanadas nessa parte né ó aqui eu vou mostrar pra vocês a gente tem aqui 12 minutos ó eu vou mostrar pra vocês aqui ó eu falei pra vocês que eu bloqueei desbloqueei daí nós temos que apurar o saldo devedor tá porque serão devidos juros somente nas datas nas ocorrências que o saldo estiver devedor então eu coloco aqui depois do saldo disponível eu coloco uma fórmula aqui o que que ela faz ela se o saldo disponível for maior ou igual a zero me traga zero tá porque porque o saldo tá credor eu não tenho que apontar o saldo credor eu tenho que trazer só o saldo devedor então com essa fórmula ele vai trazer aqui na coluna L somente o saldo devedor tá daí ó aqui ó número de dias isso daqui é é bastante complicado de apurar tá aqui nesse caso eu utilizo uma fórmula tá essa fórmula dá pra utilizar em contas em que os juros são apurados do primeiro ao último dia do mês exigidos no primeiro dia útil do mês seguinte tá é aqui eu ó vejam que aqui até eu essa fórmula ela apura aqui o número de dias de cada um dos saldos ó e vejam que eu até coloquei aqui eu coloquei uma fórmula aqui que ela soma os dias do mês aqui com base ó eu tenho eu tenho aqui deixa eu mostrar pra vocês eu sempre utilizo aqui ó três colunas à esquerda que são colunas que me auxiliam a produzir essa planilha a revisar essa planilha a verificar se a apuração do número de dias está correto tá e automatizar a planilha na primeira na primeira coluna aqui eu coloco o mês de referência tá que é uma fórmula tá ele pega se o mês da da movimentação seguinte tá for diferente do mês da movimentação atual me traga a célula vazia caso contrário me traga em texto a data em texto só o mês e o ano daí o que o que que ele faz ó ele vai trazer aqui só as linhas de apuração de juros ó vejam aqui ó setembro outubro novembro e assim por diante aqui em mês ano tá isso daqui eu utilizo pra calcular o número de dias o número de dias também automatizar a procura dos valores debitados a título de juros tá então aqui eu coloco eu dou igual texto marco a data e trago mês mês ano 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 certo e por último aqui na terceira coluna auxiliar eu faço o seguinte eu utilizo a fórmula mínimo 6 tá mínimo 6 f2 tá ele pega aqui a data certo e daí ele vai procurar da data tá qual que foi a menor dentre todos esses meses e anos aqui ó por exemplo aqui ó pro mês 10 de 1995 a primeira operação a primeira movimentação ocorreu só no dia 2 vamos ver aqui o mês seguinte ó aqui teve movimentação no dia 1 tá aqui também teve movimentação no dia 1 vamos ver aqui ó aqui só teve movimentação no dia 2 ou seja essas colunas auxiliares me desculpe deixa eu tomar um gole aqui essas colunas auxiliares aqui elas vão nos ajudar aqui a calcular o número de dias depois vão nos ajudar aqui a automatizar o saldo devedor médio ajudará a automatizar a procura dos juros debitados e assim por diante tá ah o Pedro foi desculpa foi até bom você ter mencionado isso esse cálculo não é diário né ele é feito sobre o saldo devedor médio né o cálculo do juros né mas veja aqui aqui dá dá na mesma porque vejam aqui eu coloco uma outra linha aqui de ponderação de valores tá que o que que ela vai fazer ela vai multiplicar o saldo devedor pelo número de dias tá e vai isso vai servir pra gente ponderar vai vai trazer o mesmo resultado de que se a gente tivesse apurado os juros o saldo devedor diariamente entende não não tem erro gente eu já testei isso mil vezes funciona direitinho tá então com essas colunas auxiliares ó aqui eu consigo por eu vou deixa até eu filtrar aqui ó vou filtrar só eu sempre marco as linhas de apuração dos juros eu sempre marco elas em cinza que vejam tá a gente quer mostrar uma planilha bonitinha toda branquinha mas dane-se gente a gente tem que facilitar o nosso trabalho tá eu sempre marco as linhas de apuração de juros eu marco elas em cinza utilizando formatação condicional tá tá aqui ó eu vou pegar aqui ó gerenciar regras ó tá aqui esta planilha temos aqui ó então sempre sempre que que o mês de referência for diferente vazio você marque aqui as células né marque o fundo das células em cinza tá então beleza isso ajuda um monte do trabalho tá e o sal devedor médio como que eu apuro ele ó isso eu trabalhei junto junto com a com a minha última turma do IBK tá do MBA do IBK tá antes eu fazia isso utilizando a função somar produto mas era bem mais trabalhoso e utilizando a ajuda desses desses meus alunos eu consegui automatizar o cálculo do sal devedor médio o que que ele faz aqui ó eu vou dar um F2 aqui ó ele pega soma C ele ele pega aqui Q o que que é Q Q é a ponderação dos valores tá a coluna B é a coluna do mês e ano a nossa coluna adicional e daí ele vai somar tudo que tiver aqui em ponderação de valores tá pro mês aqui no caso mês 10 de 1995 e vai dividir pela soma C M o que que é M é o número é o número de dias tá o número de dias sempre que o mês ano for igual o que tá aqui na na coluna B que é a coluna auxiliar de mês ano tá e utilizando essa essa simples mas não tão simples fórmula nós trazemos aqui o saldo devedor médio ó aqui ele calculou direitinho o saldo devedor médio e aqui eu eu automatizei também com a ajuda desses meus alunos do IBK aos quais eu agradeço caso estejam assistindo essa live tá aqui eu faço o seguinte ó eu eu pego aqui ó vejo nós já temos aqui ó históricos padrão tá temos aqui históricos padrão ó sabemos aqui que foi utilizado originalmente esses dois esses dois históricos débito juros e débito de juros comissões tá é daí o que que eu vou fazer vou utilizar também o soma C tá aqui ó soma C G o que que temos em G temos o valor do débito queremos somar tudo que estiver aqui na coluna de débito sempre que em F o que que é F F é o histórico tá sempre que o histórico for igual aqui a gente busca lá o histórico padrão que que nós que nós utilizamos tá e que está aqui na na coluna B e utilizamos o B55 pro mês ano ou seja ele vai somar os históricos padrão tá histórico padrão tá ele vai somar todos os débitos pra pra esse pro mês e ano do mês seguinte ó aqui é interessante até isso porque quando ele busca ele não como débito a exigência dos juros se dará sempre no mês seguinte eu pego eu pego e marco o mês ano da primeira movimentação do mês seguinte e aqui como nós temos dois históricos eu coloco novamente soma C tá G que é a coluna do débito tá utilizo aqui como intervalo de critérios a coluna F né e busco e busco aqui o histórico padrão que é no caso aqui é o segundo histórico padrão e o segundo critério aqui são as taxas praticadas eu utilizo aqui a coluna do mês ano tá sempre que for o mês ano seguinte mês de exigência dos juros e daí ele traz direitinho aqui ó vou até ele parar quais são os dois históricos lá que você tá considerando pra cobrança dos juros ó teve dois históricos que o banco utilizou tá ele utilizou juros comissões e débito de juros ele utilizou juros e comissões até uma época e depois passou a fazer o débito dos juros só como débito de juros tá deixa eu pegar eles não se misturam não né aparece uma vez uma vez outra não é um determinado momento depois começou outro né é é exatamente tá e se tivesse lá sei lá dez históricos diferente você teria que ter os dez históricos tá pra automatizar aqui nós estamos automatizando vejam aqui ó eu vou eu vou pegar aqui ó o primeiro primeiro juros o primeiro juros debitados aqui ó duzentos duzentos e dezoito ó ele buscou aqui ó tá aqui o duzentos e dezoito ó ele buscou automaticamente aqui os juros comissões que é o primeiro histórico padrão ele buscou o valor do débito tá mas utilizando a condição é onze de mil novecentos e noventa e cinco ó ele buscou automaticamente mesma coisa aqui ó ó o débito os juros aqui ele buscou automaticamente o quinhentos e quarenta e três ó que tá aqui ó aqui novamente ó seiscentos e cinquenta e nove está aqui às vezes teve aqui eu vou até procurar ver se eu acho facilmente aqui pra mostrar pra vocês ó vejam vejam aqui ó aqui ó teve débito de juros duas vezes ó quatrocentos e sessenta e três foi quatrocentos e trinta e um aqui e depois ele cobrou aqui no final do mês ele cobrou mais trinta e um veja isso daqui foi juros em duplicidade não tem como você considerar esse trinta e um como juros no mês seguinte você tá entendendo? mas ele somou automaticamente beleza? deixa eu fechar isso daqui tá é tá eu vou eu vou salvar salvar isso daqui parar de compartilhar a tela tá beleza gente deu aqui vinte horas não sei se vocês têm mais alguma pergunta básica ou se vocês tiverem alguma dúvida vocês podem me encaminhar pelo whatsapp que na medida do possível eu sempre respondo ok? perfeito pessoal abraço até a próxima até a próxima nos vemos em breve tchau 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 tchau